Olha só, uma revendedora de veículos novos e usados encerrou as atividades aqui em Poços de Caldas e vândalos acabaram danificando a vidraça de uma das portas de vidro. Olha aí a imagem pra você. Ô gente, você vai me desculpar. Vou falar daqui a pouco sobre isso. É ali na zona oeste da cidade, é isso? É na zona oeste. Bom, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Eles passaram por lá hoje à tarde, ali da Mansur Fraia, no Jardim Elizabeth. De acordo com a Polícia Civil, existe suspeita de que a vidraça tenha sido quebrada com golpes de martelo. O vidro já foi retirado para a perícia. Tapumes foram colocados no local. Até o momento, ninguém foi identificado como autor do ato de vandalismo. O dono da revendedora será ouvido na delegacia da Polícia Civil nos próximos dias. A loja estava fechada e recentemente encerrou as atividades na cidade. A nossa solidariedade, a sua amigo do proprietário aí, é uma pessoa que sempre batalhou muito. É uma pessoa que sempre batalhou muito, viu? Eu sou solidário a ele, aos colaboradores também. A gente não gosta, infelizmente, porque tem a questão econômica na história, a pandemia. A pandemia, infelizmente, ela vai forçar muitos empresários ainda a fechar as portas. Paulo Marcelo, você está sendo pessimista? Não. Hoje eu estava falando com o meu grande amigo Fernando, ele que é dono de uma universidade EAD aqui em Poços de Caldas, e ele é franqueado, e a gente estava falando sobre isso e falou Paulo Marcelo, mas você está até animado demais na conta, você está otimista com o cenário que nós estamos acompanhando. Eu disse, eu converso com muita gente, principalmente pelo WhatsApp nesse período, e eu graças a Deus eu tenho um contato muito bacana na área comercial aqui em Poços de Caldas. E a gente sente muito quando um desses empregadores, geradores de impostos, fecha as portas. É o caso da concessionária aí, que tem uma história bacana, e eu sou solidário realmente à pessoa aí do proprietário, e que a polícia possa investigar o caso. Tomara que tenha, acho que naquele local ali tem muitas câmeras de segurança. Certamente a polícia vai chegar até o autor desse ato de vandalismo. Se é que foi vandalismo, vai saber.